Música Mas, bocah-bocah ini jogetannya bervariasi. Yang kuning ini jogetan tiktok. Yang kaya, kaya mas? Yang dud kaya, isang ini. Yang jenisnya bocah ya mas? Iya, iya. Ayo di atas kita lagun. Lagi apa mas? Gelaw. Gelaw sih. Ini bocah-bocah ini jadi kesel. Gelaw, gelaw. Gelaw, gelaw. Gelingan manis SMA. Yang cewek ini perempuan? Yang cewek ini perempuan yang gelap. Isinan ke cewek ya. Yaw. Açã Açã A CIDADE NO BRASIL 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 Jelek amazeu a humilhar eu reverter que líquina rege da Rati perigila de Viki EI 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 O que não é buro meningirinha e alguma coisa não é opo? Ibu, foco da tinta, A BELLOWE EI Ibu, que eu acho que... Tula! a reponderим what? em huh? d préparar o marvel tulus tulus ، áیا, ó aonde seja ugual Rr é o magnífico a políticos blanco o medo Bota Tниб Stellar não podia é o foco na Philippe é o bem Waar roda falou Eres que seja de banter, vão ser lorças e boas. Então não fica mal na direção. Dizinho aqui. Eu sou nascida? Eu sou! Eu sou eu no Ibu. Eu sou eu tô aqui, não sou eu. Eu sou eu quem eu sou eu. Seja cantica aqui, é bonita aí. Isso é pra ir pra mim. É isso aí esse? Mãe, eu sou eu? Estabelei, eu sou eu? É tipo esses poucos. É tipo eu. Eu sou eu sou eu. Eu sou eu e muito bem. É esse tipo eu que não? oi 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 khusus Amém.